Quer imitar no Cartola FC? Muito simples, baixe o aplicativo Crowdscores e está disponível tanto para iOS como para Android. O link está na descrição do vídeo. E aí managers, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez teremos aqui com nossa equipe principal, nossa equipe definitiva. Esse time aqui é o que vai a campo do Cartola Massa, então já conto com o like de vocês, mano. Deixa o like no vídeo que é muito importante para divulgação, está conhecendo o canal através desse vídeo, se inscreve aí. O mais importante é você clicar em inscrever-se para receber as notificações, porque eu me acordei de 7 horas aqui só para trazer essa equipe definitiva para vocês, não deixar vocês na mão. Galera, nossa equipe custou 132 cartoletas e vai assim, Paulo Vitor no gol, os laterais. Diogo Barbosa e Guilherme Arana, a dupla de Zago ficou com o Balbuena e o Luan, vou com dois defensores do Corinthians, como vocês podem observar. O meu campo ficou com o Moisés, que está voltando de lesão aí, cara, joga muito, rouba bastante bolas, é mito. Everton Ribeiro, que está desvalorizado, vai valorizar. José Rafael, que também está desvalorizado, vai valorizar. O ataque ficou com o Davidson do Palmeiras, o Jô do Corinthians e o Fernandinho do Grêmio. O técnico é o Fábio Carilli. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem muitas boas opções para essa rodada, tem o Rodrigão, o Sassá, vários jogadores aí que devem ir muito bem. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo. Bora todos mitarem essa rodada. Um forte abraço, valeu e fui! Fooool!